Universidade da Paz suspende a ONU docentes na B. Desconfia, halo, assédio sexual, a sorunia estudante. Reitor Universidade da Paz, um Paz, Adolmando Soares Amaral Hateteng. Caso desconfia a docente ida, halo, assédio sexual, a sorunia estudante ida, e a carreta laran. Tamba, né? Senado Universidade da Paz, halo, reunião onde suspende a docente, refere. No caso, né? E a ONU do Ministério Público, o Angira, rona resultado positivo, catar. Docente, né? Comete dun caso assédio sexual, a sorunia estudante, né? Universidade decide se demite docente, né? Por enquanto, ida devemos agora ida, halo, itafó na suspensão, banhia, para depois, minha bela vai ter processo de investigação. Tamba, é tão acusação de família estudante, né? Então, a ONU do Ministério Público, a família, mas vê, colomos, medidas, roma, macafó na suspensão, né? E tem resultado de investigação, né? Vem, horas, né? Família, lorihela, te dala legal. Suspensão, tô, problema, a resultado de investigação, remata. Presidente Redifeto, Jélia Fernandes, lamenta que o docente deve aplicar a halocat, né? A soru estudante, né? Alim, feto, né? A tu prepara, né? A tu prepara, né? A anba, a isame, a isame monografia. No, ni a hetang, ni a hetang, a contacto si docenti, né? Para a tubele, a acompanha, né? For, a noin, roma, liu, o insame corenta, né? A tu, a soru, a isame, né? Por cronologia, estudante feto, né? Simo mensagem, husi, né? Docente, katak, sei, cancela, né? Tamba, né? Estudante russo, docente, a tu halou briefing, bania, tese, molok, ba, exame. Maibé, desconfia, docente, halou abuso sexual, a soru, estudante, iha, carreta laran. Verónica Barros, cidale doutel, ba, RTTL. A tu reta, informaçao, factuais, não atuais? Gata halouha, inscreva-se, iha canal, RTTL, hadenhan, botão notificação. For, comentário, no fahitutan, va, media social, siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.